Bom dia, turma. Boa noite, boa madrugada. Na verdade, é de madrugada, né? E é isso aí. Oitmo tudo não nos conta nada. Fiz um cafezinho aqui. Mas eu vou ver se eu consigo dormir de novo. Vou ver se eu consigo dormir de novo. Olha só, gente. O brilho no olhar. O brilho. Pele de pêssil. Gente, curta, comente, compartilhe esse canal. Dê vida a esse canal, né? Dê frutos a esse canal. Gratidão a todos os inscritos. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos na frente que atrás vem gente. E hoje eu vou fazer, fazer, não, gravar este vídeo chiando. Porque eu já sou um quase carioca. E carioca tem que chiar. Lembro de uma piada aí. A mulher ligando. A mulher pede, né? Moço, eu quero... Peraí. Três. É isso. Eu acho que é assim. Eu acho assim. Me dê seis pães. Aí o homem vai... E coloca seis. Agora eu quero mais três pães. Aí... Ué, por que a senhora não pede logo nove? Porque nove não chia, moço. E eu quero é chiar. Ai, tutuca. Tá frio só. Vou te... Valei, 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 valei. Ai, café frio não dá não, gente. Vou botar aqui no outro copo esse café. Depois eu esquento lá na frente. Depois eu coloco no micro-ondas. É porque eu... A garrafa pequena. Daí eu... Ah, lá só. A garrafa pequena. Aí deu tanto, aí o restinho eu coloquei assim no... No outro balde, né? E esquenta. Na água quente. Aí eu coloquei a bicha voando lá, né? Voador. Aí eu peguei aquele frio, né? Botei aqui dentro aí. Fica frio. Hum! Isso é de queimar a goela. Queimar a língua. Queimar o beiço. Isso tá bom. Tá muito bom. Tá no... Fato exato. Fato exato. Exato. Sabe? Então é isso, gente. É... Quem gostou dessa piada aí? Do chia? É... É isso, gente. Olha, se vocês quiserem aí... A maquininha pra cartão... Do mercado pago... Do mercado pago cai na hora, tá? Cai na hora. Cai na hora o dinheiro. Passou o cartão dele por fluir, imediatamente já tá ali. Ai, paga-se mais caro pra ter. Não tem problema. Pelo menos pra mim não. O importante é o dinheiro cair na hora, né? Pode pagar a taxa de 4,75. Pode pagar a taxa de 5. Pode pagar a taxa de 6. Cai na hora. É isso que importa. Até pra fazer os meus trabalhos que eu já falei nos vídeos antigos aí, né? Como ganhar dinheiro com a maquininha de cartão. Como ganhar dinheiro com o cartão de crédito. Como ganhar dinheiro trabalhando. Como ganhar dinheiro sentado, deitado, dormindo, viajando. E assim vai. Entendeu? Já expliquei muitas vezes. Já falei muitas vezes. Já fiz vídeo falando de tudo. Já fiz vídeo picotado, especificando cada. E assim vai. Então, é... Vou falar aqui um pouco de negócio de extra, gente. Se vocês querem juntar um bom dinheiro, façam extra, extra, extra. Façam extra final de semana. Ai, eu não quero privar o meu final de semana. Então fica aí, cheio de conta pra pagar. Entendeu? Gente, eu aprendi a não ficar envolvendo em situação de ninguém. Entendeu? E eu também não tenho nem que falar nada pra ninguém. Eu não tô aqui fazendo meus vídeos. Aqui eu falo tudo. Explico tudo direitinho. Ai, que não sei o quê. Que não sei o quê. Eu fico na minha. Ai, me fala alguma coisa. Gente, assista meus vídeos. Assista os meus vídeos. Ai, parece que eu sou grosso. Parece... Ai, quer visualização? Claro que eu quero visualização. Se eu não fizesse visualização, eu não fazia vídeo. Eu falava. Eu ia ganhar dinheiro fazendo palestra. Entendeu? E também não adianta que as pessoas só querem testar a gente. Pra ver se a gente tem de novo assunto. O que a gente acha. Entendeu? E às vezes a pessoa nem faz aquilo. Ai eu fico ali perdendo meu tempo. Não, não, não. Para, para, para. Não me pergunte nada. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer aquilo? Não me pergunte nada não, gente. Não me pergunte. Assista aqui os meus vídeos. Assista os meus stories. Tem vez que eu surto, começo a falar nos stories. Entendeu? Então assista os stories. Assista aí. Todas as minhas redes sociais. Eu estou como Elmo Robert. Oficial. Então, meu povo. Entendeu? Vê aí, vê aí, vê aí, vê aí. Não vou ficar falando pra ninguém paralelo não. Porque não adianta. As pessoas não me escutam. Eu não quero perder meu tempo não. Tempo é dinheiro. Eu entendo essa frase. Tempo é dinheiro. Como? As pessoas. Eu ainda, né? E as pessoas trocam tempo por dinheiro. Vocês entenderam isso? Trocar tempo por dinheiro. Vocês sabem o que é isso? Vocês não trabalham pros outros? Quem trabalha pros outros aí? Troca o seu tempo. Que você poderia estar fazendo o que você queria. Que você quisesse fazer. E não faz. Porque você tem aquele tempo pra se doar pros outros. Pra dar dinheiro pros outros. Pra trocar o carro dos outros. Pra dar uma boa viagem, luxo, conforto pros outros. Porque são os seus patrões e a empresa pra que vocês trabalham. Entendeu? Então você troca o seu tempo. Então você só vai cuidar de você fora daquele tempo ali. Entendeu? Então você está trocando tempo por dinheiro. Quem é que não troca tempo por dinheiro? Quem tem suas casas alugadas que não trabalham mais. Quem tem seus investimentos na bolsa de valores. Suas aplicações. Não precisa trabalhar. Contudo, essas pessoas que tem tudo isso que eu falei, ainda trabalham. Mas eles trabalham no tempo que eles querem, na hora que eles querem. E tem gente que também bate o ponto todo dia. Mas eu não precisaria trabalhar o dia inteiro lá. Eu só ia. Ficava quatro horinhas lá. E acabou. Entendeu? Eu ia lá. Olhava como é que estava. Dava uma saravada por lá. E metia o pé. E não ia fazer todos os dias. Porque se eu tenho pessoas que trabalham. Que eu coloco lá. Eu tenho na minha cabeça que são capacitadas pra executar todas as funções. E botar meu negócio pra frente. Não é isso? Então é dessa forma que acontece. Só que quando a gente começa, a gente tem que estar no negócio. A gente tem que estar lá. Então, se você não estiver no começo da situação, o negócio complica, né? Mas eu ainda insisto na parada que se você não souber administrar, você tem que contratar alguém que saiba administrar. Não queira administrar um negócio se você não sabe fazer o trabalho de administração. Se você não tem ideia do que é o administrativo. Ah, é só comprar, vender e pagar as contas que sobrar é lucro. Mas sim, e você vai fazer o que com o lucro? Como que você vai aplicar o lucro? Como que você vai tirar o seu salário? Como que você vai saber que... Quanto que daquele lucro ali é o seu salário? O salário da sua esposa que está com você. Ou da sua namorada. Ou do seu namorado. Ou de algum parente seu. Ou de algum amigo. De algum colega. Do seu sócio. Do seu sócio. E ir para a praia. Passar o dia na praia. Passar o dia luxando. Passar o dia viajando. Passar o dia em casa assistindo até em um lugar dessa vida. E caçar o que fazer. Entendeu? É isso. Contudo. É essa. A vida aí. De pessoas que querem descansar. Se aposentar. Então não espera a aposentadoria do governo não. Que sabe que uma hora vai acabar isso aí. A aposentadoria do governo. Segundo a pesquisa aí. Porque não vai ter tanta gente para trabalhar. Para pagar a aposentadoria. E eles sabem que a aposentadoria está diminuindo. Então é isso aí. Então vamos que vamos. Vamos aí crescer. Vamos aí progredir. Então fico por aqui. Sucesso para todos nós.